Salve, salve, galerinha! Beleza com vocês? Então, um atacante que a torcida do Atlético gosta muito, fez muito sucesso aqui com a camisa do Galo em 2018, entrou em pauta no Galo novamente, né? Se trata-se do atacante Roger Guedes, né? Que hoje atua no Shandong, no Neng da China, né? O Alexandre Matos, quando ele chegou, tentou contratar o Roger Guedes, mas os chineses recusaram a proposta, né? E o Atlético já deixou bem claro que nesse período de pandemia não vai contratar ninguém, mas pós-pandemia do coronavírus, o Atlético fará novamente uma proposta para o Roger Guedes, né? O Alexandre Matos falou que seria quase impossível tirar ele da China, né? Mas que ele falou novamente que não tem nada de impossível no futebol.